Quero convidar os irmãos nesta noite, nós estamos pensando sobre o grande rei, rei dos reis, a abrir as suas bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo 1. E eu quero pedir a você que mantenha a sua bíblia aberta. Nós passearemos por várias passagens dos dois primeiros capítulos do livro de Malaquias. Então, mantenha a sua bíblia aberta porque nós visitaremos alguns desses versículos e eu quero pedir que você acompanhe comigo as leituras que eu farei quando eu as fizer. Veja os versos 1 e 2 de Malaquias 1. Diz assim a palavra de Deus. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos tem amado. Vamos orar? Senhor, estamos diante de Tua palavra. Tua palavra que é santa e poderosa. É o martelo que esmiúça a penha. Ela é poderosa para mudar as nossas vidas. A minha oração nesta noite é que o Senhor use poderosamente a palavra para falar a todos nós. Em Cristo Jesus, o rei dos reis. Amém. Irmãos, eu lembro que quando eu era criança, talvez com seis anos de idade, a minha mamãe me deu uma ordem que me deixou muito contrariado. Então, eu fiquei zangado com ela. E, inspirado pelos desenhos animados daquele tempo, eu apanhei umas pecinhas de roupa lá na gaveta da cômoda do meu quarto, fiz uma trouxinha, quebrei o cabo de vassoura, amarrei a trouxinha no cabo de vassoura, pulei o muro de casa e saí, fugido, até sentir fome e voltar para casa. Mas eu queria ensinar uma lição para a mamãe. Eu achava que mamãe não me amava, porque ela não atendeu algum capricho a alguma coisa que eu havia pedido para ela. E quantos de nós já não fizemos isso? Ou algo parecido? Quer dizer, acusar de falta de amor alguém que não faz a vontade da gente. Alguém que não dá a atenção que a gente acha que a gente merece. Quem sabe pessoas próximas da gente, os nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges. Talvez a gente ache que a prova de amor definitiva é que todos os desejos da gente sejam satisfeitos. E a grande pergunta que esse texto que nós lemos faz para a gente nesta noite é e quando a gente faz isso com Deus? E quando a gente acha que Deus não ama a gente? Que Deus não se importa com a gente? Talvez você que está aí, que é crente e que veio neste evento porque quer ouvir a palavra de Deus, já tenha se percebido em algum momento da sua caminhada cristã, da sua vida, em um estado tal assim de frieza, de tristeza, quem sabe até frieza espiritual, de desespero por alguma situação difícil que vive, que te levou a concluir que Deus não se importa comigo. Talvez orações que você tenha feito que não tenham sido respondidas. Ou que ele respondeu, mas dizendo não para aquilo que você queria. Talvez derrotas na sua luta contra o pecado. Talvez um problema muito grande que você tenha enfrentado. Ou que você enfrenta sozinho, sem a ajuda de ninguém. E às vezes as coisas, em vez de melhorarem, parecem que pioram. Aí você vai dizer assim, é, acho que Deus não está me ouvindo. Pode ser que Deus não me ame. Talvez essa coisa, né, de apatia, de desânimo espiritual, de desinteresse até mesmo com a vida cristã, seja uma coisa que você tenha experimentado, ou talvez até mesmo esteja passando. E, de alguma maneira, você pensa, Deus está lá e eu estou aqui. E é isso mesmo. Isso é um tipo de ateísmo prático. É como se cada um estivesse na sua. E esse livro de Malaquias fala de alguma coisa parecida com isso. É exatamente essa situação. Só que aqui, essa atitude de acusar Deus de desamor vem do próprio povo de Deus, o povo de Israel. É o próprio povo, como a gente leu, que questiona aqui o amor de Deus. E Malaquias, então, é a voz de Deus neste diálogo que Deus trava com o seu povo. Malaquias é um profeta. E o profeta fala em nome de Deus. A gente não sabe muito sobre a história de Malaquias, sobre a linhagem dele, sobre a família dele. O que a gente sabe é que Malaquias viveu no período do governador Neemias, do sacerdote Esdras. Ele viveu no período da Jerusalém pós-exílio. Quer dizer, depois da volta dos judeus da Babilônia para Jerusalém. Depois da reconstrução do templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, o novo templo de Zorobabel, E sabe qual era a situação da terra de Israel naquela altura? Era de terra arrasada. O templo não é nem uma sombra daquilo que houvera sido nos dias de Salomão. O povo agora é governado por um rei pagão estrangeiro. Os inimigos do povo de Deus não estavam mais para fora do arraial, mas para dentro, misturados, vivendo dentro dos muros de Jerusalém, nas fronteiras da nação. E o pós-exílio é alguma coisa semelhante ao pós-guerra. Nós não vivemos um clima de guerra no Brasil. Tem muitas décadas desde que o Brasil se envolveu em um conflito. Mas o pós-guerra é algo que é desolador. O povo, depois de um período de lutas e de guerra, perde um pouco do seu brilho. A cultura já não é mais a mesma. Há uma espécie de uma perda, um pedaço da alma que vai embora. Não há mais aquele encanto da vida, da simplicidade das coisas. O povo se sente oprimido, cansado, excético, desesperançado. E é nesse ponto que o povo, então, olha para Deus e diz assim, em que é que Deus me tem amado? Nós perdemos tudo. Perdemos tudo. Não temos um reino. Não temos um rei. Não temos mais os nossos lares. A nossa terra está arrasada. Os nossos pais foram escravizados. Os nossos filhos nasceram no exílio. Deus virou as costas para nós. Não somos mais ninguém. Agora é cada um por si. Em que o Senhor nos tem amado? É a pergunta que o povo faz. E a conclusão do povo de Deus é que Deus não os ama. E é preciso reconhecer aqui, gente, que esse sentimento do povo, ele reflete uma realidade de sofrimento. É verdade, o povo estava sofrido, estava doído. Muita gente no meio do povo de Deus, naquela altura, de tanta desolação, de tantas coisas caóticas que aconteceram ao longo de muitas décadas, agora se sentia sozinha, desamparada. O povo achava que Deus não estava mais do seu lado. A fé, o templo, as festas, tudo parecia ter perdido sentido, perdido sabor. Essas coisas tinham perdido o seu brilho, sabe? E os tempos eram difíceis no meio do povo de Deus. E aí o povo se revolta e começa a questionar o amor de Deus e diz, certamente, Deus não nos ama. Só que esse clamor do povo revela muita coisa. Não é mesmo? Atente para isso. O que está por detrás de uma queixa dessa? Deus não nos ama. Sabe? O grito, o clamor de quem reclama de desamor, por vezes, por vezes, é fruto de ingratidão. É o choro de quem não consegue ver as coisas com uma amplitude maior. É a dificuldade de apreciar as manifestações passadas de cuidado de Deus. É a dificuldade, inclusive, de perceber que Deus havia preservado o seu povo no meio daquele caos. É o choro amargo de quem não consegue realizar que é Deus quem dá a vida, a respiração e tudo mais. e que a própria vida, aliás, é presente de Deus pelo qual devemos ser gratos. E a queixa do povo de Deus fala, então, em perceber a condição que aquela condição na qual eles se encontravam era fruto do seu próprio pecado, da sua rebeldia, da sua tacanhice, dos seus pais, dos seus antepassados, da sua idolatria. Esse clamor que diz assim, não sou amado, é por vezes essa atitude birrenta de um coração egocêntrico, voltado para si mesmo, que acha que o amor é ter algumas das suas vontades e caprichos satisfeitos. É a birra de quem acha que o mundo gira ao redor do umbigo dele mesmo. e essas pessoas então dizem assim, Deus está em dívida conosco. Deus é nosso devedor. Sabe, mais ainda, a queixa de quem diz não ser amado pode ser, por vezes, evidência da indisposição de amar. Até o poeta circular disse isso. Foi Vinícius de Moraes, ele disse assim, a maior solidão é a da pessoa que não ama. A maior solidão é a dor daquele que se ausenta, que se defende, que se fecha e que se recusa a participar da vida do outro que se recusa a amar. E Deus está vendo tudo isso aqui, gente. Deus está ouvindo esse zum, 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 esse burburinho, essa queixa, essa reclamação, ele vê essa atitude infantil de quem coloca uma trouxinha nas costas e sai de casa para mostrar que está zangado. Deus vê e ouve tudo isso e ele então faz uma pronúncia diante da acusação que o povo faz. O senhor não nos ama, Deus responde dizendo, amo sim. Amo sim. o texto nos diz através do profeta que Deus pronuncia uma sentença contra Israel e sabe qual é a sentença que Deus pronuncia contra o povo? Eu vos tenho amado. Deus está dizendo para o seu povo eu amo vocês, eu amo o meu povo. você que está dizendo não sou amado ouça essa sentença é Deus dizendo eu amo vocês. E aqui Malaquias ele se vale de um recurso literário uma diatribe é o profeta representando a voz do povo indagando Deus e depois representando a voz de Deus respondendo ao povo. E o povo então pergunta em que nos tem amado e Deus agora oferece uma perspectiva completamente diferente para o povo de Israel dizendo que aquilo que eles achavam que era desamor na verdade era a evidência do cuidado de Deus sobre eles. Aquilo que eles consideravam como derrota era a expressão do amor pactual de Deus para com eles que havia cumprido todas as suas promessas e que mesmo quando o povo violou a sua aliança Deus preservou o seu povo lá no exílio à distância e trouxe o povo de volta para sua terra trouxe o povo de volta para o seu culto trouxe o povo de volta para a lei para as cerimônias e para a promessa da vinda de um salvador o sol da justiça haveria de nascer o que diz Malaquias vocês que se sentem desamparados Deus diz virá o sol da justiça e vai brilhar sobre a face de vocês é assim que Deus responde a queixa dos seus filhos ele responde a queixa dos seus filhos mostrando amor é assim que Deus responde ao murmúrio infantil de um povo ingrato prometendo que esse sol da justiça vai brilhar sobre a face deles e Deus então declara esse amor pactual para com seu povo chamando o seu povo a amá-lo também e amá-lo de todo o coração a andar nos seus caminhos a fazer a sua vontade a viver para o grande rei e Deus agora vai mostrar para o seu povo que na verdade o que estava acontecendo não é que ele não amava o povo mas é que o povo não amava ele era o povo que não ouvia a voz de Deus era o povo que havia deixado o seu primeiro amor e quem sabe muitos de nós que pensamos que Deus já não se importa conosco se olharmos bem talvez verificaremos que somos nós mesmos que já não nos importamos com Deus eles é que haviam se afastado de Deus é eles afinal que não amavam o Senhor e Deus agora se volta para eles primeiro olhando para os guias do seu povo ele olha para os sacerdotes e aqui então eu peço a atenção especialmente dos meus irmãos pastores que estão aqui veja o que diz e você deve estar com essa bíblia aberta como pedi capítulo 2 verso 1 de Malaquias agora ó sacerdotes para vós outros é este mandamento se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome diz o Senhor dos exércitos enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos já as tenho amaldiçoado porque vós não propondes existo no coração palavras duras sabe na literatura há um livro chamado a divina comédia de Dante Alieri foi escrito no século 13 e dos quatro livros da divina comédia o inferno é o mais famoso conhecido tem uma descrição poética é verdade literária não é que usa muito a imaginação para descrever o que é o inferno obviamente uma obra de ficção mas que dá-nos um pequeno vislumbre sobre os vícios e pecados humanos sendo visitados nesse lugar de punição e no canto 23 do inferno de Dante há uma imagem bem perturbadora na história Dante e Virgílio eles chegam ao sétimo compartimento do inferno e lá eles avistam os condenados e eles estavam vestidos de pesadas capas de ouro revestidas de chumbo pesadíssimo e estes eram os hipócritas eles são representados por dois frades por dois sacerdotes por homens religiosos e eles mesmos os frades eles admitem e dizem assim nós fomos encarregados da paz nós fomos encarregados de promover a paz mas traímos a nossa chamada fomos desleais ao nosso ofício e mais a frente seguindo por aquele círculo infernal eles avistam Caifás o sumo sacerdote nu pisoteado pelos homens e pelos demônios que ali passavam C.S. Lewis comentando sobre este livro 23 da divina comédia ele diz de todos os homens maus os maus religiosos são os piores os falsos mestres são os piores porque por meio da mentira eles zombam de tudo que é bom e profanam aquilo que é mais sagrado bem essa cena dantesca apresenta uma realidade que está presente em todas as escrituras é que Deus rejeita a hipocrisia Deus rejeita a religiosidade meramente exterior Deus rejeita o falso culto Deus abomina o falso mestre Deus rejeita o profeta o sacerdote interesseiro aliás ontem nós ouvimos na boa palavra do reverendo Emílio Garofalo o destino de Rofni e Fneias não é mesmo? então veja só o que está acontecendo aqui no livro de Malaquias os sacerdotes dos dias de Malaquias que eram homens separados consagrados para o serviço do templo eles tinham prescrições muito claras nas escrituras lá em Levítico capítulo 21 se você puder mais tarde anote aí para que você leia depois você consegue encontrar as prescrições da lei de Deus para o trabalho e o ofício dos sacerdotes eles eram responsáveis por conduzir a adoração o culto do povo de Deus para guiar o povo de Deus no caminho do Senhor e na lei de Deus e agora atente para o verso 8 desse capítulo 2 o texto diz os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e da sua boca devem conhecer devem os homens procurar instrução porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos é uma grande incumbência que Deus deu àqueles homens mas Malaquias nos diz aqui que eles ofereciam um culto que era um insulto a Deus aqueles homens cujo dever era conduzir o povo à verdadeira adoração estavam realizando um culto imundo levando animais impuros para o drama da cerimônia do sacrifício veja o que diz os versos 7 e 8 do capítulo 1 ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que temos profanado nisto que pensais a mesa do Senhor é desprezível quando trazeis animais cegos para os sacrificardes não é isto mal e quando trazeis o coxo ou o enfermo não é isto mal ora apresenta ao teu governador acaso terá ele agrado de ti e te será favorável diz o Senhor dos exércitos veja ainda os versos 12 e 13 mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece isto é a sua comida é desprezível e dizeis ainda que canseira e me desprezais diz o Senhor dos exércitos vós ofereceis diz o dilacerado o coxo o enfermo assim fazeis a oferta aceitaria eu isto da vossa mão diz o Senhor você está vendo o que está acontecendo aqui gente? vocês estavam tentando para aquilo que acontecia no culto do povo de Deus dos dias de Neemias dos profetas Malaquias os sacerdotes levavam animais defeituosos para o sacrifício eram animais cerimonialmente impuros agora atente os animais para o sacrifício deveriam representar a vida pura sendo entregue ao Deus puro em favor de um povo impuro ao levar animais cerimonialmente impuros os sacerdotes estavam dizendo o que acerca da pureza de Deus a impureza no sacrifício transformava todo o drama do culto em uma cerimônia vazia frívola nominal em um culto de aparências a impureza no sacrifício era um tipo de declaração de que o pecado não era tão grave assim acho que isso não é tão diferente dos nossos dias se a gente pensar um pouquinho tem crente que leva a vida assim como se o pecado não fosse tão importante assim como se Deus não se importasse com a sujidade dos nossos pensamentos e das nossas ações e dos nossos pecados tem crente cuja vida cristã é que nem o mundial do Palmeiras é inexistente aliás não estou vendo o Jonas aqui mas se ele tivesse seria bom para ele ouvir isso mas sabe por que que é assim porque lidam com o pecado como se fosse coisa insignificante como fizeram os sacerdotes nos dias de Malaquias eles levavam aquele sacrifício impuro diante de Deus e Deus então pergunta para eles como é que vocês tem coragem de oferecer um animal assim vocês teriam coragem Deus pergunta de oferecer isso para um governador da terra e ele mostra que parece que as coisas do culto as coisas de Deus perderam prioridade na vida do povo de Deus de modo que até mesmo os governadores tinham prioridade em relação a Deus quer dizer para agradar homens havia um esforço ainda maior do que para agradar Deus e vejam isso gente os sacerdotes eram aqueles que deveriam guiar o povo eles deveriam ser modelos de firmeza de fidelidade de fidelidade a aliança com Deus de amor a palavra de Deus de compromisso com o culto e com a pureza do culto quer dizer o culto puro ele haveria de produzir um tipo de pureza também na vida do povo e eles mais do que isso eram responsáveis por ensinar por encorajar por conduzir por servir o povo mas aqui nós vemos que eles praticavam um tipo de religião de fé desleixada desinteressada nominal não tinham prazer nas coisas de Deus não tinham prazer no culto a Deus desprezavam com seu coração as cerimônias eram relaxados com as coisas de Deus e Deus não aceita essa atitude ele diz não a hipocrisia Deus não aceita um culto que não reflita o caráter puro e santo que ele tem Deus não haverá de aceitar essa mera formalidade um gesto externo de religião isso é coisa barata e descompromissada para o que Deus diz não Deus diz aqui que ele rejeita o culto deles veja ele vai usar uma linguagem muito forte aqui atentem capítulo 1 versos 10 e depois 2 verso 3 tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar quer dizer ele está dizendo era melhor que vocês nem conseguissem entrar no templo para acender o fogo do altar com esse sacrifício espúrio que vocês trouxeram eu não tenho prazer em vós diz o senhor dos exércitos nem aceitarei da vossa mão a sua oferta e no capítulo 2 verso 3 palavras ainda mais duras ele dirá eis que vos reprovarei a descendência atirarei excremento no vosso rosto excremento dos vossos sacrifícios e para junto destes sereis levados percebe a gravidade das palavras que Deus dirige àqueles sacerdotes um culto que não reflete a pureza de Deus que não honra o grande rei que não representa a entrega do coração será rejeitado porque não vem do próprio Deus porque não vem da obra de Deus pelo espírito no coração Deus rejeita o culto espúrio e falso porque ele ama o seu povo malaquias inicia este livro dizendo que Deus ama o seu povo e que Deus promete que vai cuidar do seu povo como ele sempre cuidou do seu povo porque Deus tem uma aliança de amor com o seu povo consigo mesmo aliás de que ele amaria e cuidaria do seu povo e levaria o seu povo para junto de si Deus tem um compromisso com as suas promessas e é por isso que ele não vai aceitar um culto falso e uma fé falsa Deus rejeita a indolência desse povo porque ele quer que o povo ande perto dele e a falsa religiosidade o falso culto a falsa fé de um falso evangelho só vai levar as pessoas para longe de Deus Deus haverá de rejeitar isto porque ele vai rejeitar tudo que pode afastar o seu povo dele mesmo Deus rejeita essa atitude porque a aliança de Deus com o seu povo é de vida e de paz veja capítulo 2 verso 5 olha o que ele vai dizer que bonito a minha aliança com ele com o meu povo foi de vida e de paz é esse o compromisso que Deus tem com o seu povo é vida e a paz ambas lidei para que me temesse com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome gente Deus ama o seu povo e tem um compromisso de vida e de paz com o seu povo você pode dizer amém para isso? é por isso que Deus rejeita o culto falso porque Deus sabe que conforme for o púlpito assim também será o povo veja o verso 6 capítulo 2 quando os sacerdotes pregaram com fidelidade a lei de Deus eles ajudaram muitos a afastarem-se do mal ele diz a verdadeira instrução já esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios andou comigo em paz em retidão e da iniquidade aportou muitos aqui é Deus dizendo que quando os sacerdotes cumpriram com a sua chamada a sua mensagem foi uma mensagem de paz que levou o povo para longe da iniquidade do pecado mas eu quero que você atende para o seguinte essa acusação de Deus sobre os seus sacerdotes cai também no povo não é só para os sacerdotes é para todo o povo não é só para os pastores que aqui estão que representam aqueles que ensinam a palavra de Deus mas para toda a igreja para você para mim que aqui estamos o povo a gente viu estava abatido se sentindo derrotado voltando do exílio chegou ao ponto cínico até mesmo de questionar se Deus os amava e estava completamente desinteressado nas coisas do culto quem é que levava os animais coxos imundos e impuros para os sacerdotes era o próprio povo era o próprio povo desleixado e desleal no culto ao Senhor e sabe qual foi o resultado de uma vida uma vida desleixada no que diz respeito às coisas de Deus é que também foi uma vida desleixada em relação aos seus relacionamentos uns com os outros porque não se engane sobre isso quando a nossa fé titubeia quando a gente anda longe de Deus quando a gente se afasta do povo de Deus quando o nosso culto ele é vazio é formal quando ele é alguma coisa assim que não representa aquela ação do espírito no coração da gente você pode prestar atenção que a sua vida provavelmente já está toda arrebentada porque é isso que estava acontecendo com eles também eles estavam vivendo em lacidão moral se estabelecendo em casamentos mistos traindo pacto de casamento banalizando o casamento divorciando-se das suas esposas e aqui Malaquias vai dizer que Deus odeia o repúdio o divórcio por quê? porque o divórcio representa a quebra de uma aliança de votos e promessas solenes feitos diante de Deus como a gente vê aliás na sessão do capítulo 2 que vai dos versos 10 a 16 Malaquias fala disto eu vou destacar para vocês os versos 11 e 14 do capítulo 2 que diz assim Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém porque Judá profanou o santuário do Senhor o qual ele ama e se casou com a adoradora de Deus estranho verso 14 e perguntais por quê? porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal sendo ela a companheira e a mulher da tua aliança você percebe porque Deus vai rejeitar a hipocrisia dos sacerdotes? porque esse tipo de hipocrisia que não leva a sério o culto a Deus que não leva a sério o nome santo de Deus é algo que vai afetar aquela comunidade da aliança de ponta a ponta do alto dos altares até as câmaras até os quartos de intimidade deles todos desleais as alianças para com Deus e eu quero dizer para vocês meus queridos irmãos que na nossa cena evangélica brasileira a gente não está tão distante de um quadro assim como este muitos ministros do evangelho que levam o nome de Deus em vão quando usam o púlpito para manipular as pessoas para ganhar dinheiro atrás de grana quando usam o púlpito para promover interesses políticos quando pregam falsa doutrina e falso ensino mas atente para isso o novo testamento vai ensinar que todo cristão é um sacerdote que a igreja é um reino de sacerdotes e essa é uma linda promessa mas impõe também sobre nós a responsabilidade de servir e abençoar uns aos outros então essa profecia de Malaquias não é uma exortação apenas aos ministros mas a todo povo de Deus todos nós somos chamados aqui a entregar os nossos corações completamente a Deus em aliança para com Ele por amor de Cristo Jesus o Rei dos Reis você pode dizer amém para isso? todos nós somos chamados a amar o Senhor acima de todas as coisas todo nosso coração toda nossa alma toda nossa força todo nosso entendimento somos chamados a uma fidelidade para com a aliança que Deus propõe em si mesmo de que Ele vai juntar um povo que é só seu e fazer desse povo um luzeiro na terra todos nós sacerdotes reino de sacerdotes somos chamados a cultuar a Deus em espírito em verdade somos chamados a viver para o Rei refletindo por nossas vidas o caráter santo de Deus essa fidelidade ao Rei o Rei dos Reis é o que haverá de sustentar inclusive as nossas relações pessoais uns com os outros desde o nosso casamento a nossa relação com os nossos filhos ensinando-os no caminho do Senhor aonde deve andar como devem se comportar submetendo o seu coraçãozinho a Cristo pela fé Malaquias está dizendo que até os casamentos estavam refletindo essa impureza que se via no culto a Deus e me parece qualquer coisa bastante alarmante que casamento dentro do arraial dos evangélicos dentro das nossas fronteiras esteja sendo assim tão banalizado não é? adultérios pornografia no meio do povo de Deus é grave perceber que é um discurso inclusive entre crentes cada vez mais duro que não contempla redenção que não contempla a ideia de perdão de graça no casamento há alguns que são duros e que diante das primeiras lutas até mesmo entre crentes vão aconselhar é melhor que isso acabe e as lutas são normais nas nossas vidas elas acabam se tornando pedra de tropeço causa para que a gente rompa os laços de aliança que Deus mesmo estabeleceu é uma tragédia gente que o divórcio tenha se tornado a porta de saída para muitos casamentos quando enfrentam as suas dificuldades e para tudo isso gente só tem uma saída aqui no capítulo 2 verso 2 nós lemos que temos de ouvir a voz graciosa de Deus entregar os nossos corações a ele é isso que Deus chama o seu povo a fazer quando ele diz vocês não me deram o seu coração o que ele está convidando o seu povo para fazer todo o seu povo sacerdotes reino de sacerdotes entregar o seu coração completamente definitivamente integralmente irremediavelmente a Deus sabe por que? que Deus é o nosso pai ele vai dizer isso eu não sou o pai de vocês eu não sou o senhor de vocês ele ainda diz mais capítulo 1 verso 14 eu sou o grande rei diz o senhor dos exércitos Deus é o nosso grande rei quando a gente lê o verso 11 do capítulo 1 a gente aprende que desde o nascente do sol até o seu poente é grande o nome de Deus em toda a terra em todo lugar lhe é queimado o incenso ele diz e trazidas ofertas puras porque o meu nome é grande entre as nações diz o senhor sabe o que o profeta está dizendo para a gente aqui todos nós ele está dizendo que na vinda de Cristo em todo lugar da terra o nome de Deus será conhecido em todo lugar da terra o nome de Deus será honrado que na vinda do rei dos reis o grande rei será conhecido de todos os homens e de todas as nações porque Deus é grande e este Deus grandioso o rei dos reis chama o seu povo para junto de si entregando-lhe completamente a vida o coração para que o seu culto reflita esse grande amor com o qual nós temos sido amados o Deus todo poderoso chama o seu povo a abraçar pela fé a aliança de amor que ele propõe eu vos tenho amado diz o Senhor esse amor meus amigos a gente vê na pessoa de Jesus o verbo encarnado de Deus que por onde passava abençoava que por onde passava servia que por onde passava cuidava que por onde passava amava que derramou amor no meio do seu povo e que derramou a sua própria vida para que nós pudéssemos receber o amor de Deus pudéssemos viver para o grande rei e o grande rei nas palavras do profeta Malaquias chama o seu povo chama os seus súditos a viverem de modo digno daquele cujo sacrifício perfeito e puro nos salvou e nos renovou para uma vida nova rei dos reis não aceita nada menos do que o nosso coração e a boa notícia é que ele mesmo transforma o nosso coração sabe o que você precisa fazer você precisa pedir você precisa aclamar pede a Deus peça ao grande rei que te visite com esse amor transformador com o sol da justiça que ilumina tua face que faz que faz desaparecer toda sombra de dúvida e toda tristeza e abatimento do coração que muitas vezes nos faz questionar o amor de Deus e que pela visitação do espírito nos faz clamar abba pai louvado seja o senhor grande rei está reunindo seu povo esse sol da justiça que já veio e que já raiou sobre todo seu povo ele voltará Cristo voltará e ele vai vai trazer consigo mesmo o seu povo você é crente você é súdito do grande rei ele vai trazer você pra junto dele ele vai trazer você pra junto dele num reino de amor ele vai trazer você pra junto dele no seu xalom ele vai trazer você pra junto dele em um estado de gozo de felicidade de plenitude e alegria no qual você jamais dirá Deus não nos ama mas pelo contrário tudo que você verá será amor tudo que você tocar será amor tudo que você disser será amor você viverá no reino do amor o reino de Cristo mas pra isso você precisa entregar o seu coração pra ele que o seu culto seja verdadeiro seja a entrega da sua alma do seu coração a Cristo e a sua vida ela vai ser iluminada pelo sol da justiça você vai viver para o grande reino pra glória dele Deus ama o seu povo essa é a sentença de Deus para o povo da aliança a sentença de Deus é Deus te ama que ele te abençoe